Atenção você boleiro que tá aí do outro lado da tela, se prepara que hoje vai ser aquele bate-papo gostoso, né? Segunda-feira, da melhor maneira. Agora? Segundou, né, bebê? Segundou o nosso calvinho favorito, Roger Guedes, rapaziada. Bate palma aí, ó. Tá bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus, queria agradecer o convite aí. Acho que bastante torcedores tava esperando, né? Repostando pra caramba. Então tamo aí pra falar um pouquinho. Amém, amém, amém? Amém, 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 sem dúvida. Você liga pra quando a galera dá cornetadinha? Não, não ligo não. Sério? Não, olha, então é normal a gente às vezes rir, né, de algumas coisas, que tem um estigamento que é engraçado, né? Mas é, se eles tiverem só os lugares, eles vão ver o que é, o tanto que é difícil também. Eu tô ligado. Mas ó, não tem porquê te cornetar. Hoje não, né? Então tá bom. Eu acho que, mano, não teve em nenhum momento que eu falei assim, ó, o Roger Guedes tava melando. É, ano passado, às vezes, por causa de algumas pessoas, pra mim. Calma lá. Que nem o do Yuri Alberto, eu peguei no pé. Pegou no pé dele? Nove jogos sem fazer um gol. Eu peguei no pé dele ontem, velho. Tava fominha pra caramba ontem. Eu chamo ele de Mirandia, né? Ficou sabendo. Porque ele abaixa a cabeça e sai correndo? Não, ele não toca a bola. Ele esquece que tem um companheiro do lado dele lá. Mas o que que é Mirandia? Mirandia é o cara que não toca a bola pra ninguém, que é fazer tudo sozinho. Era um atacante do Corinthians, porque nas antigas ele, ele era bom, só que ele abaixava a cabeça, não olhava ninguém e sai correndo. Era solo. Solo. Jogava sozinho, cu de boi. Jogava a bola pra cima, o cara vai embora. Ou corre ou pensa. Entendi. O Yuri é assim? Ele não te toca a bola? Não, ele... Olha só, mano. Não, ele toca, a gente faz umas tabelas, mas eu acho que eu dei mais espaço pra ele do que ele pra mim, né? Fica a dica, Yuri. Ele me chama de Mirandia, eu chamo ele, mas eu acho que ele é um pouquinho mais que eu. gol. Ontem até na hora do meu gol, antes do gol, foi ele que chutou aquela bola que deu esse canto aí. Eu tava livre ali, ele acabou optando pra chutar, mas brincadeiras à parte. Chutou sem ângulo. A gente se dá muito bem. É, Mirandia. É que o meu problema é que eu tenho entrada e aqui em cima, né, velho? O Renato era só aqui. A maioria das pessoas é só aqui. Puta, eu tenho aqui também. Mas você acha que foi por causa de ficar pintando? Ah, deve ser, velho. Eu sempre tive cabelo pra caramba. Do nada. É que voltar pro Brasil também cai, né, mano? Pressão, pá. Ah, mano. Jogo pra caramba. É, ajuda. Lá na China eu tava cabeludo, pô. É, né? Pro Corinthians cair um pouquinho. Daí sete pessoas falam cair cabelo também, você fica mais nervoso. Faz. Na China você tava... Ali na China, irmão, salário você tava ganhando, dá pra ficar cabeludo, gordo. Dá, dá. Forte, dá. Jogador na China só tudo é assim, ó. Oxe, jogador na China é tudo assim, ó. Robusto. De boa. De boa. É, não é gordo, é robusto. Robusto, robusto, isso. Tô gordo? Robusto. Isso. Você é um cara robusto. Entendeu? É, é creatina. É. Só tomou demais. Eu tatu um 23, irmão. Juro. Fala. Então tá fechado. Nossa. Você não tatua também, Lucas? Juro. Não, mas tem que fazer um, dois, três. Tem que fazer um, dois, três? Chega aqui, Lucas. Eu tatuo a meia, meia, meia. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, deixa isso registrado em vídeo. Vem cá, vem cá. Não, mas tem que fazer o gol do título, né? Não só o gol na final. É, tem que ser campeão. Senta aqui, senta aqui no meu quadrinho ainda só, confirmando que vocês vão tatuar. Eu tatuo e tatuo até coisa pior. Mas é louca, né? É. Os emojis. Eu preciso tatuo, os três emojis, com cor, assim. Eu vou tatuar. Nossa, os emojis. Eu tatuo, pô. Mas tu, porra, tu fez o gol? Tá tu, tem que tatuar. Vou mostrar a minha camisa aqui. Mostra. Essa aí quem tem? Não, pera. Aí, ó. Pega ele de deita aí, ó. Aí você confia, viu? Comprei. Me chamaram de louco quando eles queriam dois, três, velho. Quando você chegou com essa camisa, eu falei, o cara é piroca, eu vou comprar agora. Mas não, ficou da hora. Ficou muito louco. Eu sou o único. Eu fui o único. Pô, tô vindo do Criciúma. Tinha nove pontas na minha época. O Eric tinha sido a melhor ponta do Goiás, lembra, no Brasileirão? Lembro. Ganhei o melhor jogador. Pô, e eu cheguei já jogando na frente de todo mundo. Então ele me bancou. Por isso que eu falo, tudo tem que ter o gosto do treinador também, velho. Você pode estar jogando bola pra caramba, mas se o treinador não quiser te botar... Ah, não encaixa. Não vai te colocar e deu, velho. Ele que manda, é o que aconteceu, né? A gente volta ao mesmo ponto, mas vamos lá. Você chegou no Palmeiras, e aí, pô, você começa aí bem lá e tal. Mas você tinha contrato de cinco anos lá, ficou um ano e meio só. Fiz cinco anos, fiquei dois praticamente, dezesseis, dezesseis. Daí, dezesseis, pô, tava tudo bem. Meio do ano tava pra sair, pra ser vendido. Daí fui um dia numa, se não me engano, numa coletiva lá, falei que eu gostaria de sair. Então, depois daquilo, a torcida já meio que... Mas era moleque, né, velho. Todo mundo tem o sonho. A gente não pode admitir que não tem o sonho de ir pra Europa. Todo mundo tem, velho. Ah, tá. Então você falou isso, ah, quero... É, não, porque tava as negociações, né? Tava avançado muito com o Atalanta. E da Itália, então tava, tipo, tudo certo pra mim ir. E era o meu sonho ir. Acabei falando numa entrevista, tava muito bem. Acabei falando. E na outra semana a gente tinha Barcelona de Goiáquio, dentro de casa. A gente caiu fora. Daí meio que caiu tudo. E o Roger Guedes, um dia antes, falou que ia ser legal isso aí. Meio que caiu tudo em cima de mim por causa disso. Por causa da fala, né? Normal. Daí acabou tendo aquelas briguinhas lá. Briguinha, não. É. Eu vejo o vídeo de longe, eu fico porrada ali. Hoje eu vi de novo e isso me deu uma revolta. Não, cara, é por causa que aquilo eu nunca escondi, né? Muita gente não sabe. Mas eu acabei, acho, falando pro Neto numa entrevista. Acontecido. Foi num jogo do Penharol. O treinador nosso era o Eduardo Batista. Pô, eu e o titular, bem pra caramba. Foi antes de tudo esse negócio de podendo sair do Palmeiras ser vendido. A gente foi jogar contra o Penharol dentro de casa. O Eduardo Batista, num dia antes do jogo, no treino, pegou um botão no banco. Nem falou comigo. Sem motivo. Tipo, pra você foi sem motivo? Sem motivo nenhum, pô. Tava bem. Um dos melhores jogadores era eu do time. E tipo, me tirou sem mais, sem menos. Sem falar comigo. Lógico, não deve de satisfação. Hoje eu entendo com o treinador. Portanto que não arrumei mais briga com o treinador nenhum nesse sentido. Só que eu não gostei. Era jovem. Cheguei na concentração. Que a gente concentrava no CT, ali na Barra Funda. Me deu a doideira. Liguei pro meu empresário. Falei, mano, tô indo embora. Não vou pro jogo, não. Tô com cabeça pro jogo. Tava chorando pra caralho. Tava mal pra jogar. Tava mal. Falei, não, não vou ficar no banco, não. Se precisar de mim, eu não quero... Não vou estar pronto. É, não vou estar pronto. Não quero foder com meus companheiros também. Então, eu conversei com alguns lá no dia. Falei, mano, não quero ir pro jogo, não. Acho que eu conversei com tietê-tê, com alguns. Tudo isso e aquilo. A gente conversou. Acabaram... Ele entendeu na hora que você falou? Ele falou, tipo... Ah, deve ter ficado bolado, né, velho? Pô, querendo ou não, era um jogador importante pra ele. Que poderia ajudar no segundo tempo. Se fosse importante, tava de titular. É normal o treinador não explicar pro jogador por que ele tá fora? Não, cara. Eu acredito que vai muito do treinador, né? É como eu falei. Eles não devem... Essa situação pra você, né? Porque ele que manda, então você tem que... É hierarquia, né, velho? Você tá ali. Ele que manda no time. No Xandon, a torcida, pô, era 50, 60 mil todo jogo também. Caralho! Só que é o canto, o canto do GD, fica horror lá. Não dá pra entender muito. Mas eles... Pô, só te aplaude, né, velho? Se você toma 3x0 dentro de casa contra o rival. Nosso rival era o Beijinho, do Renato. Mas a gente sempre bateu nele também. Eu sempre brinco com o Renato, porque eu sempre fiz gol neles, velho. Mas tinha essa... Tinha uma rivalidade. É, rivalidade antigamente, por causa de guerra. Um negócio assim, da cidade de Beijinho, né? Que é Pequim, que é a capital. Com a de Jinã lá, que é a minha. Então tinha essa rivalidade. Mas não tem, velho. Eu tomei 3x0 numa final da Copa lá. E os torcedores foram no hotel, aplaudem a gente, agradecer. Por ter chegado a final. Igualzinho no Brasil, igualzinho no Brasil. 2021. Como 2020, eu já fico sete meses longe da família. Daí a gente é campeão 2020 da Copa. Certo. 2021, já fala o empresário. Eu não volto sem minha família, irmão. Esquece. Hoje já fico por lá. Não, não volto, não volto, não volto, não volto. E a família não podia entrar em 2021. Então eu enrolei até o meio do ano. Não volto, não volto. O Moisés acabou voltando de novo sem a família. Ele quis voltar e falei, ah, mano, não quero isso pra mim, não. Não vou aguentar. Pô, eu chorava todo dia. Pô, sete meses, velho. Saudade do caramba. E você é muito apegado da sua família, né? Sou, mano. Pegado a meu filho, saudade pra caramba. Então, porra. Ah, se imagina. E a gente ficou em bolha, né, mano? A gente ficava, tipo, três meses no meu motel, porra. A gente não podia sair na cidade. Que horrível. É bolha, porra. Ficava, tipo, como se fosse no CT do Corinthians. Dentro do CT não podia sair três meses. Na China. É, na China. Ia pro campo ali e voltava. Não, hoje o meu passe é 60% meu, 40% do Corinthians, o Corinthians daí pagou isso. Porque se eu tivesse que pagar, eu viria de graça. Como eu vim de graça pro Corinthians, o Corinthians só teve que pagar o meu salário. Só que o Corinthians criou uma porcentagem minha numa futura venda. Então, eles assumiram esse 1,5 mil de dólar, no caso, que tinha que pagar. Mas vai ficar, né, irmão? Vai ficar. Pô, quero renovar, vamos renovar. E aí, doida? Aí, dá pra renovar? Vizinho do mítico. Vizinho do mítico? Mítico de porta, mano. Aí, deixa um bilhete lá embaixo. Escreve e hoje eu passo por debaixo. Isso. Boa. Às vezes, mano, quando você tava na fase ruim, eu gosto do do Ilha, né? Eu ficava com... Ele é da hora. Cara, é gente boa, mano. Ele é gente boa pro caralho. E eu sempre falo que aqui no Corinthians, pô, é mais família, velho. Porque, pô, o presidente tá toda hora ali com você. Pô, ele fuma pra caramba, tá junto ali, pô. Com a família, né? É, é diferente, mano. É diferente, pô. Tu vê todo dia o presidente, o diretor, o Roberto é do caramba. Boa Alessandro também. Então, cria um carinho maior pelo clima dele, né? É, mano, é diferente, mano. É um clima diferente. Eu já tinha jogado com o Gil, o Gil vem pra cá. O Cássio mandou... Nunca tinha falado com o Cássio. O Cássio mandou mensagem. O Cássio mandou direct. Pô, vem pra cá, mano. O elenco vai ficar bom. Vem ajudar a gente. O Cássio brinca, né? Passei dois anos de perrengue aqui que eu vou te falar. Não quero mais. O time que era aquele... E tadinho, tava sobrando tudo pra ele, mano. Ele falou, pô, vem pra cá, tal. Daí, pô, todo mundo, eles mandaram mensagem. E eu já tinha dado a palavra pro Fábio também. E eu voltei porque eu queria jogar no Corinthians e porque eu queria jogar com o Fábio, né? Porque quando eu saio do Galo, ele não queria que eu saísse. Eu sabia... E ele já era velho, né, mano? Ele já tinha 33 ou 34 na minha época. E eu falei, mano, eu quero jogar com você ainda. Quando o Joguetes veio pro Corinthians, eu falei, caralho aí, um atacante bom, porra. Porque tava difícil, meu irmão. Deixa eu contar. Aí, firme, você chegou? Falei, ah, quero ver. Pegou um, dois, três. Eu falei, mano, esse cara é maluco. Do jeito que o Corinthians gosta. Vem. Mano, é um mini Luquinha. É um mini Luquinha. É um mini Luquinha esse aqui, é um Luquinha. E aí, eu falei, não, o Roger tá aí, vê, beleza, legal. Eu quero ver contra o Palmeiras agora. Vamos ver, né? Porque eu fico esperando, né, irmão? Pô, o Jaliel, pô. O Jaliel, no dia da minha apresentação, já meteu essa. Se fizer o gol, vai comemorar? Vai comemorar. Eu falei, lógico, pô, tá maluco. Eu ainda fiz dois, né? Fiz três, né? Fiz três, um anulado. Quatro. Quatro deles bateu em mim. Lembra que eu brinquei e que bateu neles? O gol que o Palmeiras fez bateu. Foi o menino, o menino, o Gabriel Menino. Resvalou em você. Pô, então começou bem, né? Irmão, fala assim o negócio. Que nem o maior rival do Corinthians é o Palmeiras. Já tem um aditivo por si só, jogar um clássico desse. Mas o Roger Guedes gosta mais também? Tá fazendo muito gol nos caras, mano. Tô gostando. É, porque pela grandeza que é o clássico, pô, tu cria um ânimo a mais, né, velho? É normal de todo atleta. A gente também não... Eu vejo que você comemora mais. Pô. É emoção, velho. Lei do ex, né, velho? No aquecimento a gente tem a brincadeira, né? O Flavinho, pô, um feio bonito. Pô, o Balmena foi do lado dele, o Balmena. Aqui não tem erro. Aqui não tem erro. Aqui não tem erro. Eu tô do lado do filme com certeza. A gente começou a rir pra caralho, velho. Adson, tá jogando muito, viu, meu irmão? Continua aí. Acabou de falar que xingou o cara, viu? Xingou o cara. Não, xinguei não. Xingou, mas tá jogando muito. Tá elegante, tá meio dengoso. Edu, essa aí você já é arquivo, irmão. Caralho, eu nem vi essa foto, velho. Edu, essa aí você já é arquivo. Depois manda essa foto que eu vou mandar no grupo. Os caras não viram isso aí, velho. Já tira print que ele vai apagar, galera. Vai em cima dessa foto. Tá pensando em quem? E o Edu é parceiro, mano. Ele tá pensativo. Todo marretão, quebrada. Porra de nenhuma de quebrada. Você quer que eu invista todo o meu dinheiro no Corinthians? Não, mas eu retorno. Já pensou no retorno? Tá. O senhor pode par na camiseta, imagina? Nossa, que incrível. Eu vou falar com o Edu hoje. Retorno deve ser pica, né? Você vai falar com ele hoje? Bate lá. Bate lá e pode par na camiseta. Bota no número, pequenininho. Tava pensando em patrocinar o Corinthians. O que é cenzinho pra você? Nada. É cem mil pra pôr um nome? Não sei, puto chão. Não é, né? Deve ser muito mais. É muito, irmão. É nem fudendo. Os caras fecham o patrocínio no Master é 40 milhão. Fecha um jogo. Ué. Pacote de um jogo. Duírio, a gente pode conversar. Viu? Eu tô trazendo mais verbo pro Coringão pra me renovar, viado. Já tô pensando lá na frente. Mas você quer o meu? Leite milionária. Mas vamos ganhar junto. Então, nós vamos ganhar junto. Eu vou ganhar e você vai ganhar. A gente vai ganhar visibilidade. Tá maluco? Pode par na camisa do Coringão? É verdade, né? Você tem noção do tamanho do Coringão? Eu não tinha. Você tem noção do tamanho do podpar, irmão? Então, por isso que eu tô falando. Exato. Se o podpar fosse pequeno, eu não ia botar na camisa do Coringão. Exato. Você nem ia tá aqui agora. Outros podcast ia botar? Tá maluco. Eu tava do Willio lá. Irmão, ele fumou uns seis maços de cigarro. Nervoso. Ah, mano. Fuma bastante no jogo, ele... Se eu fosse fumar, eu já teria fumado com ele ali também. Não, você fumou, né? Portabelo que a gente fuma. Portabelo... Eu fumo mais que ele, pô. Porque eu fumo Portabelo é brincadeira. Olha, você é muito bom poder falar do presidente do seu time assim, né? Eu acho que pode, né? Não sabe amanhã. Vão ver amanhã. Nunca falei. Acho que eu sou o primeiro. Ah, mas o do Willi é... Eu já zoei aqui também. O do Willi é de boa. É o que eu falei, mano. Coisa é diferente nisso. Eu acho que tem que ter essa liberdade, tá ligado? Que é uma coisa normal. Vai ficar sendo outra pessoa. Falar que o clube... Ah, o clube é isso, o clube é aquilo. E o clube é bom e todos os jogadores se sintem em casa por causa disso. Você tem muito melhor. Você tem muita superstição, né? Tem. Só não tem o Maicon Fábio, né? Fábio, todo mundo. O Brasil inteiro, sabe? Mano, é retardado isso. Ele beija a caneleira, passa aqui assim, né? Ah, eu também faço. Nada que uso com a caneleira. Faço com a chuteira, mafabio, beija a caneleira. Ele arruma o cadarço. Ele tem superstição do pênalti. Já cuidou do pênalti? Porque o pênalti ele já me pede, né? Ele beija a bola. Ele já pede do coração dele. Falar, mano, se tiver o pênalti, você nem me pede. Porque eu tenho a superstição. Não, porque a superstição. Deu o pênalti, ele se abaixa onde ele tá. Você nunca viu ele? Ele arruma a meia, encosta na chuteira. Já sabe o que é dele. Eu acho que ele desamarra a chuteira do pé esquerdo. Ele amarra de novo. Ele vai chegar... Cara, isso daí eu nem peço. Mas ele já sabe. Se ele tá ganhando, ele me dá a bola também. Se o jogo tá... Se a gente tá ganhando o jogo, ele me dá a bola, tá ligado? Pra mim, fazer o gol. A gente sempre quis ter. Eu queria ter com cinco anos de diferença, né? Só que ele tava na China e acabou dando a bolha, né? Tendo a pandemia. Pô, não era o momento pra ter, né? Tava dificultoso pra todo mundo, né? Brasil todo mundo inteiro. Até pôr mais um filho no mundo. Não, mas no hospital tava aquela loucura, né? Daí ele me... Pô, a gente quer... Ele queria um irmãozinho, né? Ele só falava irmãozinho, irmãozinho, irmãozinho. Mano, só que surpreendendo. Ele tá pegado pra caramba. Tá todo bobo, pô. É? A Maia, não sei o que. A Maia, tá todo bobo, pô. Da hora. É, porque geralmente a gente fica pensando que vai ter ciúme, mas... É, mas ele... Quando é irmãozinho... Eu não, tenho irmão mais velho também. Ah, é verdade. Você falou do seu irmão que joga na Barra. Calvo pra caramba também. Então você já sabe o seu futuro, né? Não, eu já sabia. Meu pai tem cinco fios aqui no meio, que só... Só que meu pai tá com sessenta e pouco. Você já aceitou que esse é o seu futuro? Ah, já. Pô, minha mulher chama de carro também. Meu filho, porra. Meu filho, Paulo, eu vou ser carro também, será? Calma, filho. Você tem sete anos aí. Calma, você vai durar. Até os vinte e cinco dá. Em casa, mano. Eu gosto de estar com a minha família. De boa. E gosto muito de estar com os amigos, assim. Então a gente procura sempre fazer resenha. Ano passado a gente fez bastante. Ou na minha casa, na casa do Fábio. A gente faz um churrasquinho, leva uma bandinha. Coisa do tipo. Pra ficar na paz, né? É mais light o seu rolê. É, mais light. Não. Deve ter os solteiros aí, né? Pô, os caras curtem. Não, mas fala que quando o time... Tipo assim, ó. Fala assim, ó. O time que é muito de boa não ganha título. Tem que ter os vagabundos. Tem. Tem que ter os varões e os vagabundos. E tem os vagabundos no Corinthians? Tem, sempre tem. Sei. Dá pra entregar, mas... O Bardo não vai entregar ninguém. Não, tem solteiro. O Gil é solteiro. Ah, não, mas... Mas gosta, gosta. Eu profetizei o right trick do Euroberto, viu? Mano, isso aí foi absurdo. Quebrando ali o tabu. Isso aí foi absurdo. Falei pro Casagrande. Falei, é, tá criticado, vai meter três hoje. Tem que profetizar o meu, viu? Profetiza alguma coisa. Vai fazer o gol numa final. Não vejo qual ainda, irmão. Tá embaçado na minha visão. Não precisa. Fosse com quem? Com quem você queria a final? Ah, deixa eu ver. Time verde. Tá verde. Tá verde outro time. Se você fizer o gol na final... Vê mais coisa, mano. Caralho, goleiro é o Everton. Fizer o gol numa final, irmão. Não importa o adversário. Fizer o gol numa final. Tira a camisa e vai pra torcida, mano. Nossa, eu sempre quis fazer isso. Falar lá no meio. Mas ele vai levar o cartão, mano. Não, mas vai tá acabando. Porque o seu gol vai ser, tipo, perto do final. Entendi. Estilo Corinthians. Estilo Corinthians. Aquele que fica... Aí vai ser o gol do título. Aí tira a camisa. 2021 eu fiz um acima na arena. Foi da hora. Nós e... Chapecoense? Eu gosto que você fala Corinthians e Chapecoense. Você não falou Corinthians e Chapecoense. Você falou nós. É nós, cara. É nós. Nós e Chapecoense, mano. No último minuto. Fiz o gol, acabou o jogo. Você faz as honras? Claro. Você nas costas ou na frente? Na frente, meu bonito. Você acha? Ah, você que sabe. Mas porque vai ficar exposta aqui, ó. A 10 do Guedes. Tá atrás, atrás. A gente tira pra mim. Aí, ó. Aí, Gão. Que isso? Tá feliz? Gordinho. Caralho, moleque. Ainda mais que ele vai fazer o gol do título esse ano. Você previu, né, irmão? Já vi, já. Tá ligado? Você viu. Vai ficar exposta, hein? Exposta. Exposta é foda. É, mas essa é a ideia. Olha os caras de corrigir. Perdoa. Foda. Você é fofinho, né, irmão? Você é da hora, cara. Bota até sorrisinho. Fofinho pra caramba. Bom, você curtiu estar aqui hoje com a gente? Trocando suas ideias? Demais. Tinha um sonhozinho de vir aqui, velho. Eu vi os caras vindo aqui, pô. Olha. Você demorou pra chamar? Quê? Demorou. Realmente. Não vem com esse papo. Só chegou em mim até agora. Chegou então no Caio. Ah, entendi. É, a emissão chegou agora. Chegou, aceitei, irmão. Isso é verdade. Desde o ano passado ele falou, só me chamar. Chegou, aceitei. Só que aí, tipo... Mas a agenda de vocês é lotada, né? Não, não é isso. Não é isso. Você sabe. A gente tava aflito ontem esperando se ia confirmar mesmo. Eu já torci pro Corinthians, mas ontem eu torci seis vezes mais. Mas porque os Corinthians perderam o clássico, não vai ficar legal, né? Não, e quase anularam o segundo gol também. Que foi o primeiro. Mas quase anularam o outro. É, o Bandeira... Acho que era o Bandeira lá. Levantou também. Daí foi pro VAR, daí traça aquelas linhas. Aquelas linhas eu nunca entendo, irmão. Já entendeu aquela linha lá? Pô, quando a azul tá na frente não tá, mas sempre tá junto as linhas, pô. Se tu dá ou não dá, nós jogadores vai falar... Beleza, tá pra traçar a linha. A gente sempre vai contra. Se der a favor, tá certo. A gente não entende a linha. A gente mostra e fala... A linha às vezes parece que tá assim. Parece sempre que o jogador tá na frente e não tá. Não dá pra entender. Foda-se, se o VAR me chamar eu vou. Se não, não. Acho que o Flamengo tem um contrato maior que a arbitragem. Tá pagando mais. Mas eu queria saber como é que vocês ficam. Por exemplo, aquele gol do Yuri esperando pra ver se vai validar. Não, mas você fica esperando. Você tenta ficar conversando ali. Daí a gente perguntar. Pô, mas o que tá? Ela pensa assim, tá vendo se o Yuri fez a falta. E na hora do lance você nem... Mas como assim fez a falta? O cara só chutou a bola, pô. Porque tu não lembra do lance inteiro, né? A hora que o Renato dá o passe. Não lembro quando ele tá saindo. O jogador do Santos nem reclamou, pô. Não, pô. Eles nem sabiam, pô. Por isso que eu falei. Eles nem sabiam o que tava sendo. A gente só esperou o VAR, pô. Pô, curti demais. Eu que agradeço. Como eu falei. Não é mentira. Sempre quis vir aqui. Que é da hora. É o maior, né? É o maior do Brasil. Igual com a gente as caralho. Então, combina, pô. Só tem gente grande nessa mesa, irmão. Isso. Grande mesmo. Todos os sentidos. Não, cara. Tô muito feliz. Queria agradecer. Espero que a galera toda do Corinthians aí também tá aí olhando a gente, né? Não, os que você vai chegar, eu falo assim, vai lá, cara. Não, os caras vêm. Os caras gostam da resenha também. Os caras sabem que a resenha é boa, sadia. Não tem nada... Não tem maldade, né? Porque nós é nós. Pergunta boa, então... Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpá, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre!